Foi sancionada a lei que dá anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro de outros 12 estados e do Distrito Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios. A nova lei vai beneficiar, por exemplo, 439 bombeiros do Rio de Janeiro que ocuparam o quartel central da corporação no dia 4 de junho em protesto por melhores salários. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff anistia o grupo de infrações previstas no Código Penal Militar e no Código Penal Brasileiro.